Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que parte da estrutura do piso caiu com a banda Sem Pareia Também vou mostrar pra vocês que o Wesley Safadão leva o cantor que subiu no palco com ele para a sua empresa Mas antes do meu de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, notícia muito triste aí Parte do palco caiu com o cantor William da banda Sem Pareia Ele caiu junto, velho, muito lamentável E aí eu entrei em contato com a assessoria da banda para saber o que realmente aconteceu E eles me mandaram uma nota aqui Eu vou ler um pouco da nota para vocês para posteriormente eu mostrar o vídeo do exato momento E aqui fala assim, ó Na madrugada deste último sábado, 24 de dezembro Uma cena inusitada durante a apresentação da banda Sem Pareia na cidade de Pesqueira, Pernambuco O show ocorria normalmente até que parte da estrutura do piso do palco do cantor William Silva da banda Sem Pareia desabar Graças a Deus o vocalista não teve nenhum dano Mas fica um alerta aos produtores de evento quanto a estrutura contratado para os eventos Isso aqui que a assessoria do cantor acabou nos mandando E agora eu vou mostrar para vocês o vídeo do momento aí, vejam Música 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 Pois é rapaziada, como vocês viram aí, muito lamentável essa situação Graças a Deus que não teve nada demais aí com o cantor William Silva Porque velho, eu acho aí que os produtores de eventos tem que tomar mais cuidado com a estrutura Porque isso aí pode tirar uma vida de qualquer pessoa Mas enfim, deixe nos comentários o que é que vocês acharam aí E a outra coisa muito interessante que vem acontecendo é envolvendo Wesley Safadão e Andinho Safadinho, como vocês sabem, ele que é animador de hotel, e recentemente ele subiu no palco de Wesley Safadão e teve um vídeo viralizado aí nas redes sociais, o Wesley Safadão fez uma participação com ele no seu próximo CD que será lançado aí, digamos que ao vivo, e dessa vez saiu uma notícia lá no Diário do Nordeste que o Wesley vai levar Andinho para a sua empresa. Quer dizer, que fala assim, o recreador do hotel Anderson José da Silva, que trabalhava no Porto de Galinhas, Pernambuco, viu sua vida mudar ao cantar com Wesley Safadão no último dia 11 de dezembro, o momento resultou em um contrato com a empresa do artista, veja esse momento aí que Andinho subiu no palco com Wesley Safadão. Música Música Andinho Andinho plebozinho como Anderson é conhecido sempre teve o sonho de ser cantor e viu parte dele se concretizar após um vídeo da apresentação com Wesley Safadão viralizar nas redes sociais. O encontro foi proporcionado por outros funcionários do hotel onde Anderson trabalhava juntos, eles fizeram com que o colega conhecesse o ídolo e cantasse uma música autoral com ele, a canção meu neném. Pois é rapaziada, muito top de nós vimos isso aí velho. Cara, eu vou até bater palma aqui para Wesley Safadão porque velho, você já imaginou o sonho que ele conseguiu concretizar de uma pessoa, além de cantar juntos, além de colocar o cara para cantar em seu CD e ainda ir lá e colocar ele na sua empresa. Porra, isso aí é surreal velho, não tem preço que pague. Mas enfim rapaziada, deixa aqui nos comentários se vocês acham que Andinho tem talento artístico aí para, digamos que ser uma das revelações do ano de 2022. Deixa aqui nos comentários para o seu comentário, ele é super importante. Pois é gente, muito obrigado, isso foi um vídeo rápido aí para vocês, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até qualquer momento.